Oi, já queira Minecraft, eu tô em apenas um bloco aqui dentro do jogo pra sobreviver com meus amigos, mano. Sim, só tem um bloco no mundo inteiro do Minecraft, a gente vai tentar sobreviver apenas nesse um bloco. É um pouquinho apertada que a gente tá aqui, entendeu? Mas vai funcionar, gente. Ó, o Abacate e Alex estão prontos. Não dá não, Pedro. Ó, vou parar. O Abacate sabe porra no Abacate. Olha aqui. Tá, ó, gente, ó, pra gente começar a conseguir meio que blocos a mais, pra gente aumentar isso aqui, entendeu? A gente tem que quebrar esse bloco, então, ó. Ai, que dão... Ô, ô, toma cuidado, porra de quebrar. Vai cair, eu vou cair, eu vou cair. Calma, 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 ó, vamos abrir esse espaço aqui. Beleza, agora tem que quebrar esse bloquinho aqui. Ai, agora eu consigo respirar. E vai indo? Pô, aí foi, sim. Vai indo, que da hora. Cuidado aí, cuidado aí. Mano, o meu baú, o que que vem aí dentro? Maçã e uma sapling. Será que a gente vai pegar o baú? Não, acho que não droga o baú, né? Provavel, hein. Deixa eu ver. Boa. Tá, tudo bem, vocês estão com madeira aí, gente? Tá, vocês têm terra ou acabou as terra aí? Eu não tenho nada. Mas tem uma ficareta? Eu não tenho nada. Ué, então é tudo bem. Mas, ó, cadê, cadê? Pega mais terra aí, vamos fazer um ciclo de terra aqui, porque eu tenho uma estratégia, entendeu? A gente tem que começar a pegar madeira, assim, a gente tem que colocar madeira e colocar um monte de coisa aí, beleza, boa. Aí vai ser o bloco que a gente tem que quebrar, então, aqui eu vou colocar a terra, na verdade, deixa eu quebrar aqui, sem que eu sei que pegar. Peguei. Não, 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 licensing. Ai, beleza. Vai, vai pra cá, a gente vai pro outro lado, beleza, pega aqui o bloco de terra, e a gente vai clicar aqui o porquinho, não, 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 não quebra não. Relaxa aí, Alex, relaxa aí. Calma, pera, pega esse bloco de terra. Tá, tudo bem. Aí, beleza, tá, aí tem que colocar um bloco de terra ali. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma crafting table, vou fazer uma crafting table aqui, entendeu? Pega uma terra aí, Alex. Tá, calma, beleza, boa. Boa, boa, boa. Pronto. Tá, vai, coloca a terra ali. Coloca a terra, coloca a terra. Beleza, e aqui vai ficar a sapling. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, do baú. A gente vai fazer isso aqui, ó. Olha, tem do sapling. Fizemos aqui, ó. Fazer isso aqui, porque aí a gente vai dividir e duplicar o que a gente tem de bloco, entendeu? Que é isso, Pedro? É, tô usando a cabeça. Oi. Você tem aquele baú ainda aí? Mano, não. Ah, tem baú aqui. Tem baú ali, ó. Agora os itens aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Mano, tem que tomar cuidado com esse porquinho aqui, ó. Ai, 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 que agonia. O quê? Eu quase caí. Tem que tomar cuidado, porque se cair a gente perde todos os itens que a gente conseguiu, entendeu? É sério? Mano, a gente já tá fazendo uma base legal, ó. Já cresceu. Pega aí, pedaão, cabelo. Ah, é? Não. Não, pedaão, pedaão. Não! Não! Eu já ouvi que me derrubar, mas agora eu derrubei, tá? Agora é o seguinte, a gente tem que pegar esse porco pelo... Ai, meu Deus. Oi, gente. Eu tenho TP. Oi? Eu ganhei uma pá. Seguiu uma pá? Aham. Opa! Isso aí pode ajudar, isso aí pode ajudar. Aqui é mais um baú. Boa, 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 boa. Eu dropei a pá e sumiu ela. Ela sumiu? Daqui na minha mão, daqui na minha mão. Ah, vai com a leve. Ah, tá, porque os drop... Ai, eu fiz errado. É que os drop, eles vão pro bloco. Oi? Pera, deixa eu pegar aquele negócio assim rapidinho, pera. Tá, tudo bem. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu tô querendo fazer aqui cerca. Por quê? Porque meio que isso vai ajudar a gente a guardar esse porquinho. Por que você tá colocando água aí? É porque tá caindo grávio aqui embaixo. Isso aí, eu vou tampar aqui embaixo. Ah, boa, boa, boa. Ah, nossa. Você já conseguiu um balde de água, já? Ah, olha que... Vai, vai, vai. Coloca mais um bloco. Tem mais um slab ali? Mais um slab. Não, acabou, acabou. Beleza. Boa, boa, boa. Tá, coloca um bloco aqui. Não, não, não. Vou pra cá, vou pra cá. Vou pra cá, vou pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Beleza. Ele vai cair, meu Deus. Ele vai cair. Não vai não, não vai não. Não vai não. A gente precisa de mais um bloco. Mais um bloquinho. Tá, tá aqui, beleza. Cadê a crash table? Beleza, a gente vai fazer isso aqui. Beleza. Ah, eu vim do gravel mesmo. Ah, eu vim do gravel. Sim, sim, sim. Calma, aqui. Boa. Vai. Boa, boa, boa. Tá, tudo bem. Agora a gente precisa de madeira. Tem madeira aqui, beleza. Dá pra fazer mais... Isso agora dá certo, Febrão. Mais negócio. Oi? Eita. O quê? Tem mineração. Isso agora dá certo. Mano, vai dar certo, vai dar certo. Calma, relaxa. É o balu do amor. Vem o balu do amor? Ah, que legal. O que que vem dentro? É um presente. Ai, eu fiz errado. Calma aí, que eu fiz errado. Eu fiz errado. Ai, vai upar agora. Ah, vai upar agora. Que da hora. Agora vai fazer o melhor. Ah, vai upar agora. Ah, que doido. Aham. Que doido, que doido. Melhor isso agora. Tá. Ô, Alex, você colocou exatamente um bloco abaixo? Aham. Ah, então acho que não vai funcionar. Tem que colocar dois, pelo menos, eu acho. Por quê? Será? Porque quando ele nascer, quando, tipo assim, o gravel cair, ele vai despawnar daí, entendeu? Ele não vai cair. Ah, é verdade. Verdade. Entendeu? Sério? Aham. Então a gente tem que fazer mais, ó, deixa eu fazer aqui mais cerca, que eu fiz bastante aqui. Beleza, boa. Pô, pô, pô. Aí, que doido. Ah, que da hora, nosso primeiro animalzinho. Sim, sim, sim. Aí, fechadinho. Deixa eu abraçar, deixa eu abraçar aqui essa tocha, deixa eu colocar do lado da árvore. Por quê? Porque vai nascer. Qual é o nome dele? Que vai ser Alfredo? Fofuxo. Fofuxo? Alfredo Fofuxo. É isso aí mesmo. Alfredo Fuxo? Alfredo Fuxo. Mano, ó, a gente já tá muito bem. A gente tem que plantar mais madeira, então. Agila. Agila, boa, pega agila, pega agila. Aí, comida, finalmente comida. Tudo bem, vamos fazer aqui mais uma árvore, mais uma arvorezinha e aqui a gente vai fazer outra árvore, a gente tem que fazer bastante árvore, porque a gente tem que aumentar esse território, entendeu? Alguém tem madeira? Mano, madeira ainda não, eu já sei tudo. Ah não, tem bastante, tem bastante. Eu vou expandir um pouco aqui o local. Aqui, beleza, 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 beleza. Mano, eu vou fazer aqui agora. Toma aqui, ó. Ah, mas eu peguei aqui. Toma aqui pra você, ó, abacatinho, pra você. Fofuxo. Tá, toma. Aqui, beleza. Eu dropei madeira por aí, alguém pegou. Pronto, agora foi o Alex. Eu vou fazer uma plantação, tá? Tá, você tem terra aí? Só que não tem espaço. Não. É, então, eu tenho quatro terras aqui. Vamos pra cá. Aqui, 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 aqui. Ó, se bem que a gente podia usar essas terras até em volta pra gente fazer, né? Tinga, brinca, pô. Tá, beleza, mas a gente tem que fazer... Ah, eu tenho mais dez terras dando baú. A gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que cair. Na verdade, eu vou tentar fazer um negócio pra Cate. Eu quero. Calma, vou guardar todos os meus índios aqui. Aí, eu vou pegar uma terra. Eu vou fazer o seguinte. Tem uma... Tem, cadê a água? Aqui, tá a água, tá aqui. Água, tá com a Alex. Beleza. Tá tudo bom, tá tudo bom. Cadê a água? Ai, meu Deus. Ai. Pedrão, chão. Ai, eu vi. Vem uma vaquinha. Aí, beleza, boa. Uma mumu. Olha, vem a mumu. Vem uma vaca. Boa, 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 boa. Cuida pra não derrubar ela. Cuida pra não derrubar. Tudo bem? Pega aqui a pá. Será que eu sei colocar ela no cercadinho? Boa, boa. Mano, tenta aí. Vai ser um pouquinho difícil, mas tenta. Ai, coloquei. Boa, 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 boa. Tá, tá aqui, gente, ó. Aqui tá a plantaçãozinha que a gente tá conseguindo. Mas deixa eu tirar aqui o alto pulo, que eu tô pulando automático. Gente, sério, isso aqui é muito difícil. Ó, cenoura. Tem cenoura. Cenoura? Boa, boa, boa. Tá, tudo bem. Aqui, aqui e aqui. Ó, se eu não me engano, um bloco de água, ele alimenta cinco blocos... Três blocos. Não, na verdade, três blocos longe dele. Então, um, dois, três. Ô, velho. Beleza. Na verdade, a gente pode fazer aqui, ó. Tá fazendo? É porque a gente tá fazendo a plantação, é. Ah, pode dar que eu posso ir. Me colocou aqui do lado. Aqui. Não, é porque a gente pode meter até esse tamanho, entendeu? Ah, entendi. Três pra cá, a gente pode meter até aqui. E dois, três. A gente pode fazer isso aqui, essa área toda. Então, coloca aqui a água, né? Aqui, aí você coloca a água, entendeu? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar essa terra aqui, porque ela... Ai, tem que ficar bem perto. Calma. Olha, meu mofilha! Ai, meu Deus, porquê. Ô, eu vi mais um porco, gente! Tem um porco! Calma. Beleza. Beleza. Tá, cadê aqui a slab, beleza? Deixa eu pegar aqui a slab. Ó, é agora o seguinte. Ai, meu Deus. Ah, mas chicken! Chicken, porquinho! Tá, o porco a gente tem que colocar aqui de novo. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer mais negócio. O Alex só tá ali com o braço doendo já. É, filho. Tô quebrado. Tô quebrado, tô quebrado. Aqui. Não tem nenhum item, tipo pedra, né? É, então, até agora nada. Ó, deixa eu ver como que faz. É aqui e aqui, né? Ainda faz isso aqui. É isso mesmo. Beleza, agora é o seguinte. Ó, calma aí, calma aí. Dá pra trapar a sua lá. Você tem aquela sua pá de madeira. Calma aí, calma. Ai, meu Deus. Calma que eu vou ter que expandir. Eu vou ter que expandir isso aqui. Não, tá com você, é a pá? A pá? Tá comigo, tá comigo. Presta pra mim aí. Calma, que tamo aqui. Tamo aqui, é pá. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, me faltou mais um. Mas relaxa, eu quebro aqui. Ah, a gente vai ter que fazer isso aqui. Beleza. Aqui. Olha, o porquinho foi pilotizado. Boa, 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 boa. Aqui, beleza, boa. Mais um porquinho. Vem mais um porco? É bastante porco aqui. Caraca, ó. Tô quebrando aqui as cercas. Abacaxi, tenta colocar aqui dentro, porque a gente vai precisar de porco. Ah, não. Tô tentando, tô tentando. Beleza. Tem semente, pode plantar aqui, ó. Semente. Tá, tem negócio aqui? Vai. Vai. Boa, boa, boa. Vai, empurra, empurra. Boa. Tá certo. E agora eu vou sair. Beleza, boa, boa. Nossa, tem duas galinhas também. Beleza, beleza. Boa, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza, e a gente pode colocar aqui, aqui, aqui. Aí, galera. Oi. Temos exatamente cinco demais. Tem mais uma galinha aqui, ó. Ai, tem galinha ainda também. Dá, dá pra fazer uma caixa de salão. Ó, aqui a gente vai fazer a nossa plantação. Ah, mas o porquinho aí, ó. Só que é melhor a gente esperar mais um balde de água, né? Que já vem um balde de água pro Alex, esperar mais um. Por quê? Porque quando vir mais um balde de água, a gente vai fazer água infinita, entendeu? Não, tira os negócios da mão. O quê? Verdade. Ah, que eu tô dando pra você. Calma, beleza. É, não tá caindo nenhum. Oi. Quebra aqui e conecta com a terra aqui, ó. Não, não, não. Ah, pra quê? Pra essa terra verde vir pra cá também, ó. Não, mas isso vai ser plantação, então não precisa. Ah, é verdade. Mas vai ser plantação, então não faz sentido, entendeu? Ah, tá bagosa. Não, eu vou colocar a tocha aqui do lado, porque eu vou pegar essa terra aí. O que aconteceu? Ué, que tinha alguém aqui? A galinha, eu matei a galinha sem querer. Eu matei a Tickleiro. A galinha é pintadinha. Ah, mano, eu matei a Tickleiro. Fui sem querer. Não, 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 não. Vai ser plantado sozinho. O Alex tá... Tá na missão ali. Beleza. Ai, meu Deus! Quase que eu fui pulado pro buraco. Só daqui, galinha. Tem que ver um que tá tampando a terra verde. Não, não, relaxa. Você não precisa muito, não. É que eu fui pulado a galinha. Vem pra cá. Beleza? Vamos pulado a galinha. Boa, boa, boa. Tudo bem. Carnaça de tijolo. Vambora. Caixa de tijolo? Tem bastante? Nossa, tem um monte, velho. Verdade. Oh, a gente tá cheio de baú já, hein? Aí, galera, eu vou abrir. Oh, eu que mais bem. Nossa senhora. Primeira galinha no curral. Ai, meu Deus. Ai, mano, a gente tinha mais... Hum, a gente tinha muita, velho. Caraca. Oh, a gente vai ter que expandir esse negócio. Deu certo. A gente vai ter que expandir muito. Mas slab, vai fazer slab. Mano, não, assim, slab a gente tá fazendo... Por quê, gente? Por que a gente tá fazendo slab em vez de bloco normal? Porque um bloco, na verdade, três blocos dão quatro slab. Então a gente tem um bloco a mais do que a gente deveria, né? Eu acho. Deixa eu ver se acontece certinho aqui. Calma. Aqui, beleza? Pra falar pra vocês. Aqui, ó, com três blocos a gente faz seis. Então a gente tem o triplo, na verdade, mais ou menos. Entendeu? Ai, couro. Então é muito vantajoso. Aí, foi. Aqui. Boa, boa. Tá, tudo bem. Tem bastante madeira? Ah, não. Madeira não tem muito, não. Eu tenho uma aqui, ó. Madeira tá acabando. A gente tem que esperar essas árvores crescer, mano. A gente vai ter que esperar. Vem semente. Vem semente. Quisa plantar aí, ó. Semente? Boa. Só que a gente tem que esperar mais um balde de água. A gente tem que esperar mais um balde de água, porque senão... Mais um balde? Não vale a pena, entendeu? A gente tem que fazer água infinita. Acho que a água é mais difícil encontrar que a água, acho. É, então. Na verdade, dá pra deixar água ali e depois a gente faz infinita, né? É, dá pra fazer. É, infinita boa. Boa, boa, boa. Deixa aí. Agora... Já fiz a linchada, já? Eita! Socorro! Socorro! Calma, calma, calma. Eu sei que ele morreu! Eu dropei tudo, gente. Pega aqui. Ah, meu Deus. Caleceu a ovelhinha! Ai, meu Deus. Que da hora, galera. Eu tô tentando na árvore. Gente do céu. O que aconteceu? Mano, a água cresceu. Ah, matou a ovelhinha. Mano, eu ia até falar que a árvore não tava crescendo. Calma aqui. Beleza, boa, boa. A água cresceu pelo menos o negócio de teimadeira. Já fiz a linchada, já? Mano, eu tenho enxada. Então faz aí. Pode fazer a plantação. Tira a ovelhinha aqui. Vai, ovelhinha. Sai daqui, ovelhinha. Vai, senhora. Beleza, boa, boa. Acho que é melhor plantar batata. Tem batata aqui, ó. Então, pode plantar tudo que tiver. Tudo que tiver pra plantar. Pode fazer, pode fazer, bacana. Tudo? É, não, tipo... Não precisa fazer tudo porque a gente não... Ó, tem melancia. Melancia não é muito bom pra gente plantar. Como pra gente ter batata? Ó, a gente vai plantar aqui batata, cenoura e tem umas três aqui, ó. Beleza, já estão plantando. Caraca, a gente tá evoluindo muito bem. Ai, não tem como plantar maçã. Melancia tem que ter semente. Ah, não tem. Mano, é então. A melancia precisa de semente, entendeu? Então, não tem como plantar agora. Então, ela plantou já. Já plantei, já plantei, já plantei. Calma, deixa eu pegar essa madeira aqui. Aqui a gente não vai plantar, não. A gente vai fazer uma área aqui cheia de árvores. Tá vendo aqui onde tá? A gente tem que fazer... Aqui, ó. O quê? Eu coloquei uma árvore diferente. Boa, boa, boa. Não, aqui não coloca não. Aqui não coloca não. Porque pode dar ruim de novo. Pode dar ruim de novo. É, verdade. Morreu só uma ovelhinha. Ó, deixa eu fazer só mais uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui mais madeira. Eu vou aumentar aquele cercadinho que a gente tá precisando. Ai, meu Deus. Calma, calma, Alex. Calma. Beleza. E eu achei que invodiu. Boa. E agora a gente vai fazer... Eu vou fazer aqui mais cerca. Mais cerca. Mano, tem animal pra caramba, velho. Tem, tem muito animal. A gente vai precisar de mais. Aqui, beleza. Galera, tem quatro animais fora da cerca. Então, a gente precisa... A gente precisa colocar eles fora... É, dentro da cerca, entendeu? Aqui. E aí, tem seis... Beleza, boa. Beleza, boa. Beleza, boa. Tá, aqui. Isso, Pedro. Um boi, depois só quebra. Boa, boa, boa. Sim, gente. Depois a gente quebra. Porque se a gente quebrar agora, eles vão começar a fugir, entendeu? Vai dar um pouco de agonia, vai. Mas é... É um bem maior. Vai, coloca aí. Não. É pelo bem maior, meu querido. A gente não tem uma dele. Beleza? O nosso objetivo é sobreviver. Não é deixar bonitão, entendeu? Quando a gente sobreviver muito bem, aí a gente deixa bonito, entendeu? A gente tem que sobreviver na beleza, filho. Ah, mas Bacate, você já tá aqui, Bacate. Aqui não dá, aqui é impossível. É no estilo que se vence. Mas Bacate, você já tá aqui, meu querido. Beleza, já tá prevenido pra nós. Ah, já sei. Mais ou menos. Vai, empurra ela aqui. Vai, Bacinha. Vai, Bacinha. Empurrei. Empurrei. Vem frutinha, vem frutinha. Frutinha, abóbora. Beleza, vamos lá. Vou abacate na missão. Vou levar ovelhinha, vou levar ovelhinha. Beleza, leva ovelhinha. Alex, deixa assim. Opa, pode passar. Boa, abre pra mim ali, Alex. Abre pra mim ali. Boa, boa, obrigado. Sai daqui a ovelha. Não vai sair daqui a ovelha. Calma, aqui. Beleza, eu vou empurrar ela pra cá. Vai, empurra. Abre, abre, abre. Beleza. Empurra daqui pra cá. Aê, galera. Boa, boa, boa. Aê, boa, boa, boa. Conseguimos, gente. Conseguimos bastante animal. É, e a hora que eu vou fazer aqui? Ó. Meu Deus do céu, abacate. A agonia tá prevalecendo. Tá me dando muita agonia. Mano, tem muita coisa aqui. A gente conseguiu várias coisas. Essas steel berries, a gente pode plantar ela na terra, entendeu? Na terra. Então, olha aí, as frutinhas, as frutinhas. Ó, eu vou quebrar essa terra aqui, vou colocar a steel berry aqui, entendeu? Eu vou começar a fazer só um bloco de terra, porque... A gente economiza a terra. O quê? Eu tava no shift ali, ai, podia solta. Sério? Aham. Mano, a gente tem muita terra, velho. Aí, agora a gente deu uma enxada. Então, usa pra... Aqui, beleza? Não, é porque é bom a gente selma dele. Mano, a gente tem muita agila. É, então, a gente tem bastante agila. Isso aqui é bom. Mano, eu vou aqui aumentar dois e vou pro lado. Aqui. Eu vou aumentar a cerquinha, tá? E pro lado. O quê? Você vai aumentar a cerquinha? Ah, o portãozinho. Ah, não, deixa só dois, porque eu acho que vai atrapalhar, se for três, eles podem fugir. Ah, eu coloquei três. Ah, então não tem problema não, pode deixar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, beleza. Pronto. Olha, eu vi de beach. Cadê, cadê o lugarzinho pra pôr a terra? O quê? Veio aquela grama, veio a terra com grama. Terra com grama? A terra com grama. Então a gente vai colocar aqui, ó. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Tá evoluindo, galera, tá evoluindo. E coloca aqui. Beleza, pode colocar. Boa, que essa área a gente vai fazer cheio de planta, de mato pra forneir. Agora esse pau vai vir pedra. Sério? Eu vou colocar nos blocos. Aham. Tomara que venha pedra, hein. Tomara. Gareta, hein, Amec. É, então tem que fazer a gareta. Vamos ver o que vai vir, né. Beleza, boa. E... Olha a pedra, isso mesmo. Boa, 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 boa. Faz a gareta aí. Galera, tá bom, pago. A gente começou num bloco. Sim, mano, a gente começou num bloco. Olha como já tá aqui. Calma. Beleza, olha aqui, mano. Eu tô prevalecendo a terra aqui, ó. Ai, tô preso. Menina, tá grande. Mano, tá ficando enorme isso aqui. Mano, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, deixa muito like, entendeu? Que a gente vai fazendo parte 2, parte 3, parte 4. Os quantos vocês quiserem. A gente pode fazer uma casa, fazer uma mansão. Fazer qualquer coisa aqui desse mundo, né. Fazer uma casona. Mano, vai ser muito top. Eu já sei um lugar. O quê? Um zoológico e um bloco. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ó, a gente tem o seguinte também. A gente não pode me dar tanto aqui agora, porque... Não, amigo. Não, carvão. Se a gente ficar de noite... Se ficar de noite, ferrou. Ah, gente, chão, né? Sim, sim, sim. Então, a gente devia ter feito slab. Eu acabei pensando só isso agora. O quê? Você logo solta essas pedras. Ah... Não, Pedrão. Você tem que botar isso na mão. Mentira, tem mais dois aqui. Tem mais dois. Mentira, tem mais quatro. Tem mais quatro, gente. Aqui tudo matemática. Tá aqui, ó. Aí, matemática. Muito obrigado. Tudo bem. Ele pegou a picareta. Tem que pedir o Alec. Alec, coloca aqui, ó. Vai ficar aí agora. Ai, me dá... Oh, me dá o carvão aí. Me dá o carvão. Me dá o carvão. Me dá o carvão. Olha, tem o ferro, galera. É, tem o ferro. Me dá o carvão aí, Alex. Não, não faz sinal. Se não tem que abrir o baú. Para, para. Me dá o carvão, me dá o carvão, me dá o carvão. Ó, a gente tem uma coisa que a gente tem que fazer, que eu vou começar a fazer agora, a partir de hoje, é o... Ai, cresceu. Cresceu. Beleza, ó. Eu vou colocar aqui tocha, entendeu? Para não nascer mob. Por quê? Quando eu ficar de noite, vai começar a nascer mob, e isso pode atrapalhar a gente, entendeu? Vixe, gostei. Calma. Aqui, beleza? E a gente vai ter que fazer o quê, gente? Vai ter que colocar slab embaixo. Porque se a gente colocar slab embaixo, os mob não nascem na slab por baixo. Ah, é sério? Elas só nascem em um bloco. Tem que ser um bloco normal. Se tiver meio bloco, elas não nascem, entendeu? Não. 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 Mas eu não sabia. Não sabia? Ah, ah. Sério? Então, a tocha impede e o meio bloco. Ah, gente. Tipo assim, o quê? Eu vou ser... Ó, se eu colocar aqui, ó, o meio bloco aqui, gente, onde eu tô aqui, aqui nesse bloco aqui não vai nascer nenhum mob. E isso funciona se o bloco tiver meio também, entendeu? Que da hora, não precisa ser não. Sim, ó. Eu fiz o machadinho aqui para pegar madeira. Aí, galera, deu certo. Agonia. Nossa, isso aqui é rica, gente. Eita! Isso aqui é rica. Isso aqui é rica. Isso aqui é um negócio, a gente vai fazer sopa. Tesoura. A gente vai fazer sopa. É rica. Não, então. Mas se a gente fizer tesoura, ela vira uma vaca normal, entendeu? Isso não é muito bom. Ah, mas se a gente pegasse fazer sopa, ela vira uma vaca normal. Ah, qualquer coisa tem dois cérebros, tá, gente? Não, eu acho que não. Não sei. Eu não sei. Eu acho que tesoura, Pedrão, só vai quebrar os cogumelos. É, então. A gente tem que ver. Vamos ver. Eu vou ter uma vaca normal. Vamos ver. É, então. Porque a vaca, eu acho que a vaca de cogumelo, o bacate, se a gente clicar com um pote de sopa, é igual uma vaca normal. Ao invés de a gente tirar leite, a gente tira sopa, entendeu? Ah, faz sentido. E se a gente for com a tesoura, eu acho que corta os cogumelos. Mas ela não deixa de ser uma vaca de negócio, não. Eu acho que ela fica normal assim pra sempre. Mas tá bem, gente. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito like. Comenta embaixo até amanhã as duas que meia e as vitórias. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.